Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco, que estejam em casa, protegidos e salvaguardados para que daqui a nada estejamos todos juntos na Apossénior. Hoje trago-vos a plataforma YouTube, como sabem a Apossénior vai começar a disponibilizar as suas aulas online, algumas delas através da plataforma YouTube e é importante trazer-vos este tema para que sejam todos familiarizados com esta plataforma e que saibam usufruir ao máximo daquilo que ela tem para vos dar. Portanto, vamos lá começar. Portanto, a primeira coisa que devemos fazer é clicar no ícone do Google, do Chrome, para abrirmos uma nova página do Google. Nesta nova página que nos vai aparecer, na barra de pesquisa, nós vamos escrever YouTube. Dar um Enter para assumir a nossa pesquisa. Portanto, o nosso motor de busca Google apresenta-nos vários sites, mas nós vamos entrar já no primeiro. Ao clicarmos no primeiro site, aquilo que nos vai acontecer, vai haver a ligação direta para o YouTube e é importante que a primeira coisa a ser feita é iniciar sessão. Vamos aguardar um pouco. E agora sim, já estamos aqui na nossa página principal do YouTube. Portanto, esta página é a página do YouTube, onde nós, na barra de pesquisa, podemos procurar aquilo que entendermos. Mas a primeira coisa a fazer, como eu disse, é iniciar sessão. Portanto, no canto superior direito do vosso ecrã vai aparecer este botão aqui, onde nós vamos clicar com o botão esquerdo, está bem, que diz iniciar sessão. E aqui é a mesma coisa como se estivéssemos a entrar no nosso e-mail. Portanto, aquilo que vamos fazer é selecionar a nossa conta ou, se não tiverem a vossa conta iniciada, portanto, se não entraram com o vosso e-mail aqui no vosso computador, vão clicar em utilizar outra conta ou utilizar, adicionar conta, que é o que vai aparecer aqui, adicionam o vosso e-mail e depois é só clicar e preencher com o vosso password. Portanto, a partir deste passo vocês já ficam com o vosso e-mail registrado no YouTube. E ele agora direciona-nos para a página principal do YouTube, esta que vamos explorar hoje. Não se esqueçam que o YouTube é uma plataforma de partilha, portanto, é uma plataforma de partilha de vídeos enviados pelos utilizadores através da internet. Portanto, qualquer pessoa poderá ter um canal do YouTube e qualquer pessoa pode colocar aquilo que entender, claro, com alguns critérios como é óbvio, portanto, não posso colocar tudo aquilo que entender, mas qualquer pessoa, digamos assim, pode colocar vídeos na internet e pode ter o seu próprio canal do YouTube. Portanto, estamos aqui na página principal do canal. Na página principal do YouTube, naquela em que estamos agora, aquilo que é mais importante de saber é, portanto, todo este lado esquerdo do nosso e-mail, assim como nós temos no nosso e-mail, se bem se recordam, que do lado esquerdo é onde nós acionamos aquilo que vamos fazer, se queremos compor um e-mail, se queremos ir à caixa de entrada, se queremos ir ao lixo, ao spam, ok? E é aqui no meio, nesta zona central, em que nós vemos a nossa caixa de e-mail, aqui funciona de maneira, da mesma forma. Portanto, o YouTube do lado esquerdo tem a nossa, entre aspas, o nosso plano de trabalho, portanto, o nosso lado de trabalho é aqui que nós guardamos e aqui que nós temos as nossas coisas mais pessoais. Portanto, e aqui no meio, portanto, é toda a pesquisa que nós podemos ter acessível. Então, no YouTube é importante saber que vocês podem subscrever pessoas, artistas, e a partir do momento em que subscrevem esse artista, conseguem assistir e conseguem ter a oportunidade de ver tudo aquilo que já foi publicado no canal do YouTube desse artista. Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso. Vamos procurar aqui, nesta barra de pesquisa, clicando com o botão esquerdo, por um artista que vocês gostem, por um cantor que vocês gostem. E eu vou procurar por cesárea e eva. Aparecendo-me cesárea e eva, portanto, eu vou ver todos os vídeos que foram publicados na página da cesárea e o mais importante será subscrever o canal. Subscrever o canal, como vocês veem aqui, subscrição adicionada, permite-me passar a ter uma ligação direta com este canal. Portanto, ele passa a ser um dos canais que eu escolhi a ser mais importante para mim e que eu posso ver a qualquer altura sem ter que necessariamente procurar. Basta que ele vá aqui às subscrições, clicar em cesárea e eva oficial e leva-me exatamente à mesma página. Aqui está. Leva-me à página da cesárea. Outra coisa que é importante fazer será ativar as notificações. Este sininho vai permitir que sempre que haja alguma novidade, algum vídeo, alguma publicação feita aqui neste canal de YouTube da cesárea, que eu possa ser notificada e que eu seja notificada através de uma caixa de mensagem que me aparece no canto inferior direito, como vos aparece para outras coisas também. Então, o que nós vamos fazer é clicar aqui em Todas. Significa que todas as novidades que sejam implementadas neste canal, todos os vídeos novos que apareçam neste canal, eu vou ser notificada de tal. Ok. Depois, a partir do momento em que eu entro aqui na página da cesárea e eva, eu escolho um vídeo para ver. Eu clico no vídeo. Clicando com o botão esquerdo, eu automaticamente vou diretamente para aquele vídeo onde eu cliquei. E se vocês começarem a ver, então vai começar a tocar a música que vocês vão querer ouvir, não é? Portanto, eu vou pausar aqui a música, clicar neste ícone para pausar e no ícone da setinha virada para o vosso lado direito para voltar a ouvir, está bem? Nesta identificação do som, portanto, nesta pequena coluna que nos aparece aqui, eu consigo ativar ou desativar o som. E outro dado importante é que no último botão do canto inferior direito deste pequeno ecrãzinho, eu consigo ver o vídeo em fullscreen, ou seja, em ecrã inteiro, está bem? E eu consigo ver detalhadamente o vídeo, porque consigo vê-lo com mais nitidez. Isto não vai alterar nada no som, isto só vai alterar alguma coisa na imagem, está bem? O facto de vocês verem maior ou mais pequeno. E depois, ao ativarem para o fullscreen, nesta opçãozinha que já não vêem o quadrado por inteiro, vêem um bocadinho mais encolhido, portanto, vocês clicam aqui para voltar para a ação inicial, ok? Depois, como é que eu gosto de um vídeo? Quando eu gosto de um vídeo, eu estou a dar a entender ao canal em si que eu gosto de ver músicas como estas e eu gosto de ouvir músicas como estas. E então, eu manifesto essa minha intenção, esse meu gosto, através da mãozinha como no Facebook, da mãozinha do Fiche, ok? Se eu, eventualmente, não gostar, eu vou clicar no Inverse. Eu posso também partilhar este vídeo através de outras plataformas sociais, nomeadamente no Facebook. E para partilhar no Facebook, eu vou clicar no ícone do Facebook. Vai-me haver uma ligação direta com a minha plataforma, a minha rede social, Facebook. E aquilo que eu vou fazer é clicar em Partilhar no Facebook. Neste momento, eu vou colocar aqui a opção de Partilhar apenas eu, porque como é um teste da aula que estamos a fazer online, eu não vou publicar diretamente no meu Facebook, para que todos os meus amigos vejam. E com esta ação, eu apenas, sou eu apenas que vou ver esta publicação. Portanto, fica apenas na minha cronologia e ninguém a vai ver, está bem? Portanto, neste momento, eu tenho aqui a publicação feita. Já registrei com este dado de privacidade do apenas eu. Portanto, só para estar na minha cronologia e apenas eu verificar que eu lá está. E agora, nesta opçãozinha, nesta barra verde que nos aparece agora em baixo, que agora já está, eu vou clicar em Publicar no Facebook. Ok? Ok, tudo bem. Publicada esta a nossa ação, portanto, todos os vídeos que eu vejo no YouTube, eu tenho a possibilidade de partilhar para outros canais, para outras redes sociais, está bem? Sendo que a rede que fará mais sentido, certamente, publicar, será o Facebook. Se for uma música da vossa infância, uma música que tenha algum significado para vocês, que vocês gostassem de enviar para algum amigo, portanto, podem fazê-lo desta forma, está bem? Ok. Então, passando ao passo seguinte, vamos clicar novamente aqui em YouTube. Portanto, na palavra YouTube que aparece no canto superior esquerdo do vosso ecrã. Aqui voltamos outra vez à página inicial. No lado esquerdo, como eu vos disse, é o nosso lado de trabalho. Nas subscrições que vocês vão ver, atenção, que nas vossas subscrições podem não aparecer as mesmas pessoas que eu, que me aparecem a mim, porque o canal do YouTube é particular. Portanto, aquilo que me aparece a mim não significa que seja a mesma coisa que vai aparecer a outra pessoa. Portanto, aqui aparecem as pessoas, os artistas, as personalidades que eu gostei, portanto, que eu quis seguir afincadamente e, então, eu subscrevi o canal. Ok? E um desses canais é o canal da Apossénior. Portanto, o canal da Apossénior é exatamente como os outros canais. Portanto, verifica-nos aqui vários, mostra-nos aqui vários vídeos que foram publicados pelo canal. Nas listas de reprodução, que é algo muito importante, ou seja, é quando nós temos listas para um determinado tema e nós aqui temos listas para as aulas online da Apossénior, está bem? E é aqui através deste sítio, desta lista que você... Portanto, ainda aqui na nossa página principal do YouTube, eu posso também ter a oportunidade de clicar, como eu disse, aqui no tal canal que eu acabei de subscrever, neste caso, vou vir aqui ao de acessória. Tenho a possibilidade de explorar, posso vir aqui a vídeos, por exemplo. Isto claro que depois vocês, a fazerem a aula, explorem mais, está bem? Vejam todos os vídeos, ouçam, explorem todas as listas de reprodução. Ok, aqui nas listas de reprodução, que era isso mesmo que eu queria falar. Vocês podem ouvir as músicas por álbuns, está bem? De acordo com os álbuns que foram criados pela cantora, vocês podem ouvir... E eu vou clicar aqui em Voz de Amor. A partir do momento em que eu clico neste álbum, do lado direito, vão-me aparecer todas as músicas que foram lançadas neste álbum e que foram aqui também publicadas. Vou só clicar em Pausa aqui para me poderem ouvir. Portanto, todas as músicas que foram... que estão adicionadas a este álbum, eu não preciso de estar música a música a clicar em Play. Assim que termina uma música, portanto, assim que terminar a primeira música, ele passa-me diretamente para a segunda. É como se eu tivesse a ouvir um próprio disco na nossa aparelhagem, está bem? Funciona da mesma forma. Outra coisa, para terminarmos, que devemos fazer é, se gostamos deste álbum, guardar, está bem? No guardar, eu tenho a possibilidade de guardar em Ver Mais Tarde ou em Ana Rita Simões. Esta é aquela tal ação que eu vos falei no início. Vocês têm a possibilidade de, quando estão registados no YouTube, guardar vídeos para ver mais tarde. E se quiserem, sempre que entram na plataforma, não têm necessariamente que procurarem pelo cantor. Vão aos vídeos a ver mais tarde ou vão à subscrição e conseguem diretamente fazer essa ação, ok? Portanto, é só clicar em Ver Mais Tarde ou Ana Rita Simões ou Criar Uma Nova Lista de Reprodução. Como vocês quiserem, podem também criar e dar-lhe o nome de playlist, por exemplo, criar e adicionar todos os álbuns do YouTube que vocês gostam, daquele cantor que vocês gostam, à vossa playlist. E um dia que quiserem ouvirem esses, clicarem em playlist e começar a tocar. E terminamos a nossa aula de redes sociais. Espero que tenha sido útil para todos vós. Deixem o vosso comentário nesta ou noutra aula que tenham visto. Deixem a vossa opinião. Gostávamos também que comentassem com ideias, com temas, com programas, com aplicações, com tudo aquilo que vocês acharem que é importante para vocês e gostavam de ver aqui nas nossas aulas online. Obrigada e até à próxima.